Relaxar Entro de qualquer maneira Conhecidos com um ar dissimulado Não me importo, quero estar do outro lado O que me satisfaz vira meu compromisso Vou dar um jeito nisso Vou no plástico do adoído Vem da manhã cuido disso Vou no plástico do adoído Sem passe sem quis Vou no plástico do adoído Já tô dentro e agora ninguém mais me tira Se encontro quem eu quero a sorte vira Vou andando pelo escuro a procurar Nem que dure a noite inteira vou te achar Interessado, desperto, disposto pra ação Pitou confusão Vou no plástico do adoído Vem da manhã cuido disso Vou no plástico do adoído Sem passe sem quis Vou no plástico do adoído Vou no plástico do adoído Vem da manhã cuido disso Vou no plástico do adoído Vem da manhã cuido Sem passe sem quis Vou no plástico do adoído Faridos Vou no plástico do traditions Minha madrugada ia ser tão boa quanto eu sonhava Sentada na porta de casa pra mim a alegria que eu tanto queria Vou no passo do Adoilz, bem da manhã cuido disso Vou no passo do Adoilz, sem passos e sem guis Vou no passo do Adoilz, bem da manhã cuido disso Vou no passo do Adoilz, sem passos e sem guis Vou no passo do Adoilz Vou no passo do Adoilz Vou no passo do Adoilz Vou no passo do Adoilz